Ah, Medicina! Medicina é um dos cursos mais difíceis de se passar hoje em dia e, além disso, é um dos cursos mais caros. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês todos os gastos que se tem com Medicina, seja morar fora, comer, material, seja o que for. Então, segue o vídeo! Pois é, além daqueles preços assustadores da faculdade particular, ainda temos que pensar sempre no gasto que você vai ter se você for fazer uma Federal ou Estadual em outro estado, ou seja, um particular em outro estado, você vai gastar com comida, você vai gastar com mobília, você vai gastar com passagem. Então, o intuito do vídeo de hoje é justamente abordar esses temas em forma geral. Bom, eu queria começar com moradia em si. Independente se você for fazer Medicina em outro estado, a moradia depende dos lugares, certo? Geralmente, as faculdades de Medicina ou elas estão em algum município mais afastado ou elas estão em uma capital cabulosa. Nesses dois casos, o aluguel aí você vai pagar em torno de R$600, R$500, pode chegar a R$1.000, R$2.000. Vai depender de quê? Em alguns pontos. Bom, você quer morar sozinho? Morar sozinho é mais caro, né? Sempre, se você está pensando em economia, é sempre bom você pensar em ir para algum república ou dividir um apartamento com alguém, alguma coisa assim, que seu custo vai cair aí para R$500, R$600, para você pagar aluguel, água e luz. Ponto. Internet, certo? Você também tem que pensar no seguinte, você está se mudando para outro estado, né? Essa casa tem mobília? Geralmente, tem alguns lugares que alugam apartamentos, casos já mobiliados, mas é meio difícil achar isso. Então, geralmente, você tem que mobiliar a casa. E como você, às vezes, vai para outro estado, você vai ter que comprar a maioria das mobílias. Então, o que eu indico vocês terem, pelo menos, o essencial? O essencial é você ter uma cama, né? Ou colchão, sei lá, tanto faz, depende se você gostar de dormir no chão. Uma geladeira tem que ter, né? Pode ser pequena, você vai precisar, você vai ver que você vai precisar. Um fogão, mas você pode ter um micro-ondas e comprar marmita também, né? Aí, varia da pessoa. Marmita, geralmente, vai ficar um pouco mais caro do que você mesmo fazer, mas vai ser muito mais prático. É bom também você sempre ter uma escrivania ou uma mesa para você estudar, até porque você vai fazer uma faculdade de medicina e você tem que, talvez, ter um lugar para estudar decente. E demais, eu acho que só preciso disso, certo? Mas aí, varia de pessoa que pessoa, né? Se você quiser ter um sofá, uma televisão, uma sala, aí vai ficando cada vez mais caro. Então, o que eu aconselho vocês a fazer é, de começo, comprar coisas essenciais e, ao longo do semestre, você ir comprando algumas mobílias adicionais, certo? Lembrando que é sempre bom você dividir com alguém isso. Se você for morar com uma pessoa, às vezes, você e seu amigo passam em algum lugar, você já entra no grupo do WhatsApp, do Facebook e você consegue achar pessoas que também estão atrás disso, porque é universitário. Universitário não tem dinheiro, não. De boa? Então, outro ponto que eu gosto de abordar é o seguinte. Tem gente que, às vezes, passa um pouco perto da sua cidade ou muito longe e, de qualquer forma, você tem que gastar ou com gasolina ou com passagem. Bom, existem alguns programas do governo que você pode ter passagem de graça e, em gasolina, você pode fazer caronas coletivas. Então, sempre tem que pensar nesses gastos. Agora, avião não tem muito o que fazer, né? Eu olhar a promoção e tal, ou, às vezes, tipo, tentar comprar passagem antes, muito antes de começar as férias, que é a hora que você volta para a sua casa. Então, essas dicas são boas. Bom, com o material, o que eu indico a vocês? Todo mundo fala que os livros de medicina são muito caros, como sei o que, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, na minha opinião, eu acho que você não precisa comprar, até porque, geralmente, as faculdades têm uma biblioteca, você tem acesso à biblioteca e na biblioteca já tem os seus livros. Além disso, hoje em dia, todo mundo tem um celular, alguma coisa assim, algum acesso à internet e que pode baixar PDF. geralmente, alguns professores disponibilizam muitos materiais em PDF, slide, então, você não vai ficar de fora. O que você vai ter que gastar com o material, são os materiais justamente para você fazer a prática, né? O status, o figo, e muitos dos outros materiais que você vai usar, de acordo com o semestre, vai tendo a necessidade de você comprar. Esses, sim, não são baratos. Então, eu já vou pensando nisso, né? Dependendo da qualidade também do material que você quer, ele vai ficar mais caro. Então, é super bom você pensar nisso. E, por fim, o que eu gostaria de abordar é o seguinte, o preço das faculdades, né? Eu trouxe aqui para vocês as cinco mais baratas do Brasil, e, claro, particulares. Aí você pensa, ah, Thiago, eu não faço particular, só faço estadual e federal. Beleza, mas você que quer só estadual e federal, você também vai ter gastos com tudo isso que eu te falei, com moradia, com passagem, com comida, com, enfim. Então, esse vídeo também ficou para você. Valeu? Para quem está no desespero, quer fazer seja o que for, e está atrás de particulares que sejam pagáveis, né? Além de ter o Fiesc, como todo mundo sabe, hoje em dia já não financia 100%, ele financia até 5 mil. Então, sempre vamos ser atrás disso também. Mas o Fiesc é uma porta de você entrar na faculdade, para um jeito também de entrar, e não ficar tão caro, né? Claro sim, só pagar depois, mas, enfim. Então, eu trouxe aqui uma lista das cinco faculdades mais baratas de medicina. Em primeiro lugar, ficou a UNIRG, lá de grupo de Tocantins, a mensalidade dela hoje, hoje, indo para 2018 deve mudar, mas hoje, 17 barra 2, lá está 3.612, certo? Então, pô, 3 mil para a faculdade de medicina, genial, porque hoje em dia a média é por 6, 7 mil. Bom, em segundo lugar, ficou a Universidade do Oeste da Santa Catarina, lá já é 4.038,40 reais, e também está uma boa faixa aí, de 4 mil reais para a faculdade de medicina, está legal. Terceiro lugar, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública de Salvador. Pô, em Salvador, uma faculdade, e a mensalidade lá, R$4.800,00, então a capital está muito barata, certo? Salvador, uma capital muito legal, justificada. Pô, assim, quem vai para a Praia de Quebra, tudo, né? Top demais. em quarto lugar, a Fundação Universidade Regional de Blumenau. Pô, Blumenau também, R$4.123,18, pô, também está barato. E por fim, a quinta que eu trouxe foi a Uniplac, né? Uniplac, lá de Santa Catarina, R$4.395,00, só que se você pagar com antecedência, você tem 2% de desconto, né? pô, bacana. 2% de desconto, aí, uns... uns R$80,00, mas, pô, valendo, né? Beleza, então, eu vou estar deixando disponível, galera, o link, com a lista de todas as faculdades e os preços aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, assim, às vezes tem alguma perto de você, você consegue começar a pesquisar, certo? Ah, tipo, quanto eu vou gastar, só que minha família dá conta de pagar, porque, além de ter esse obstáculo das pessoas terem que passar nesse vestibular, é se você vai dar conta de pagar o meu, né? É, seja a hospedagem e tal, a comida, então, sempre tem que pensar nisso, galera, antes de você pensar mesmo em fazer um vestibular em outro estado, ou tentar jogar seu noto do ENEM para outro estado, você tem que pensar em todos esses requisitos, né? Se sua família tem condição, enfim. É, sempre bom, através de alguns benefícios, muitas universidades, né? as federais que eu falo, tem o Fabruza RU, então, lá também já diminuiu o gasto estrondoso de comida sua lá. E, para acabar o vídeo, eu trouxe aqui mais uma curiosidade da faculdade mais cara que eu achei de medicina aqui no Brasil. E ela custa, pasmem, R$11.870, cara, viu? Pai, a faculdade é a Mandique, em São Paulo, eu, o pessoal, que eu identifico de cara, porque R$11.000, porque se liga, a segunda mais cara, galera, ela é a Unioeste, também de São Paulo, e ela custa R$9.500, então, de R$9.500 para R$11.800, a faixa pulou muito aí. Bom, então, o vídeo era mais ou menos isso, quem tiver alguma dúvida em relação a custo e em geral, pode deixar nos comentários que eu sempre estou muito disposto a responder vocês. Curte o vídeo, galera, se inscreve, e obrigado aí, tamo junto, é nóis!